O Daniel, se desse pra você voltar um outro dia, né? Parece que a Nina tá muito nervosa hoje. A senhora pode ficar tranquila, dona Joana. Não vou fazer escândalo, não. Eu já tô indo. Agora, antes de ir, eu queria que a senhora dissesse duas coisinhas pra sua filha. A primeira é que eu nunca mais venho aqui. Eu nunca mais vou procurar a Nina em lugar nenhum. E a segunda é que eu vou sofrer muito pra cumprir a minha palavra. Eu gosto muito da sua filha, dona Joana. Tudo isso que ela tá pensando de me dar dudinha não tem nada a ver. É dela que eu gosto, com ela que eu queria ficar. Eu tentei. Eu vim aqui e tentei esclarecer tudo. Mas ela não quis, me botou pra fora. Tudo bem, eu vou. A senhora me desculpe eu ter invadido a sua casa, dona Joana. Agora eu precisava botar pra fora tudo isso aqui que eu tô sentindo. Boa noite, dona Joana. Boa noite. 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 Porém, prefiro refletir mais um pouquinho Para não descer o dia do meu dolorido coração Que ainda sinto uma emoção Que me gratidão A melodia, a melodia lá frente Conta aí Tudo a posto Para essa Atenção O maestro Um Dois Mãe, são eles, são eles sim Parece que Círio é o mais animado Ele e Tchalala, né? Eu disse Eu disse que se deixasse Lala Serena E buscar os homens no boteco Ia estar nisso, não é? Vixe, mãe, mas é uma música bonita, né? Tchalala E deve ser para você, né, Bruna? Só pode ser Ô, Bruna Dona Bruna Vai espelar lá fora como o Círio está contente, vai? Deve estar ridículo isso sim É tão bêbado Como é que é, Bruna? Não vai lá para ouvir a serenata? Círio, você está pensando que eu sou o quê? Círio Porque a minha namorada, tanto é que pode ir lá na fora Eu fiz uma serenata especialmente para você Você quer parar com essa palhaçada? Como é que é? Quer repetir, por favor? Por acaso, me chamou de palhaço? Círio, você sabe há quanto tempo eu estou aqui te esperando? Você tem ideia? Eu estou aqui um tempão Círio, você não faz o menor sentido, sabia? Você passa o dia inteiro com a Luísa e ainda manda recado para ela Dizendo que não vai me ver de noite Pois bem, eu me amabalo da minha casa até aqui para ver como é que você está Você está bem e tal E o que é que eu encontro? Encontro você no boteco enchendo a cara com essa cambada de bêbado, não é isso? Ainda pô, vamos embora, os músicos estão indo embora E aqui é que Lalafereno Terminou o seu discurso? O que você está querendo fazer, hein? O que você está querendo mostrar para essa gente toda aqui que eu não significo nada na tua vida, é isso? Deve ser, né Círio? Para todo mundo ir lá no boteco te chamar para dizer que eu estou aqui e você não dá a menor bola Só se for isso, né? Só se você está querendo se auto afirmar, está querendo mostrar que é durão, é isso? Terminou agora? Terminei E se você quiser pedir desculpas, eu estou aqui, as ordens, pode começar Não, só quero te dizer que eu estou voltando para o botiquim Se você quiser continuar esse papo, a gente pode continuar lá, tomando uma cervejinha e ouvindo a boa música do subúrbio Vamos lá, pessoal Vamos lá, pessoal Não, 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 pera Nós vamos ficar eu e a Laura, eu preciso conversar com a Laura Não, 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 não Senhora Senhora Vá com ele, vá com seu amigo Eu vou Pode deixar Vá Vamos lá Vamos lá